Música Boa tarde você que está conosco pela TV Canção Nova Esse é o texto da misericórdia e nós queremos rezar Colocar as nossas intenções diante de Deus Em especial hoje, aqui nesse texto da misericórdia Hoje que é dia de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida A padroeira do Brasil E eu convido você mesmo a estar em oração A já ir colocando as suas intenções Mas graças a Deus nós somos um corpo E eu não estou sozinho, junto comigo hoje Está o Padre Sandro Padre Sandro, bem-vindo ao Terço Pois é, que bom estarmos juntos Que bom estar nesse dia tão especial Nossa Senhora Aparecida Que beleza Estou muito feliz em estar com você, viu Geralmente estou na Rádio Canção Nova Às três horas da tarde Rezando o Terço da misericórdia E hoje estou aqui, na TV com meu irmão, amigo Companheiro de tantas caminhadas Graças a Deus Quero convidar você que está em casa Seja bem-vindo, seja bem-vinda Coloque a sua intenção Porque essa é hora de bênçãos O Senhor que abre o coração e já abre E espera o seu coração aberto também Para ele derramar misericórdia, graça em sua vida Então seja bem-vindo Estamos nós dois aqui E tem um grupo de gente ali Não é, Padre Evandro? Graças a Deus nós não estamos sozinhos Nesse momento de intercessão Nesse momento de oração De rezar o Santo Terço O Terço da misericórdia Tem gente do Sul, que eu sei Tem gente de Vila Velha Não, Vila Velha não, desculpa Não é Vila Velha Mas tem gente Da onde mais gente? Da onde tem mais gente? Florianópolis Aonde? São Paulo Fortaleza Seja bem-vindo, você de Fortaleza também Mas tem gente de outros lugares que eu sei Sergipe, Minas Gerais Tantos lugares Com tantos Aonde? Brasília Com tantas intenções também Nós trazemos do nosso coração Vários lugares Várias intenções Mas com certeza você Que está nos acompanhando Pela TV Canção Nova Também tem muitas intenções Queremos rezar em especial hoje Por tantas mães Pelos pais também Pela família A família de Deus Queremos colocar a intenção Dos desempregados Sabe padre Muitas pessoas Entram em contato conosco Da comunidade Canção Nova Pedindo orações E eles entram Em contato através do Facebook Através do Twitter Ligam para nós Aqui Para o nosso call center Mandam cartinhas Testemunhos Com o senhor também é assim Não é padre? Exatamente Muita gente Graças a Deus E eu quero Como eu disse no início Quero falar mais uma vez Eu quero acolher A sua intenção Qual é a intenção Que você quer rezar hoje? Você tem uma intenção? Então quero rezar por você Você que está aqui também Tem intenções? Tem ou não tem? Então quero rezar Cadê o seu texto? O meu eu vou pegar aqui E nós vamos pegando O nosso texto Olha o meu Eu aqui O padre Sandro Mas você também Que está aqui Você que nos acompanha Pela TV E juntos Queremos rezar Esse texto Da misericórdia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Queremos colocar nesse texto também Os agonizantes desta hora Que o Senhor Jesus Cristo Possa ter misericórdia De cada um dos nossos irmãos Juntos nós queremos rezar esse texto Confiantes em oração Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo. Deus forte. Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo. Deus forte. Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo. Deus Santo. Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Agora recebendo a benção. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, quero abençoar você que rezou conosco, você que está aqui e apresente os seus objetos também. Você que está em casa, se tem água, põe agora para ser abençoado os objetos que você quer que seja abençoado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina muitas vezes quer nos lembrar em seu diário desta confiança em Deus. E nós queremos sair daqui dando um abraço em Jesus, né Padre Santo? Exato. Colocando aqui Jesus no meio desse abraço. Mas você também aí, que está aqui no rincão, também pode se abraçar, você que está em casa. Porque hoje, nós queremos demonstrar a nossa confiança nesse Deus de misericórdia. E por isso, diante de nós, diante de Deus e diante dos irmãos, nós queremos dizer bem alto. Viva Jesus! Viva! 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 Viva!